Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília. Esse ano, o SEAD completa 33 anos e a UMB chega aos seus 60 anos. Em comemoração a isso, trouxemos alguns nomes importantes dessa trajetória para conversas rápidas que você pode acompanhar na íntegra a partir de agora nessa nova série de podcasts. Estamos aqui com a professora Letícia Lopes Leite. A professora Letícia é diretora do Centro de Educação à Distância desde 2018. É um prazer, professora Letícia, conversar com você. O objetivo da nossa conversa é reconstituir a história do SEAD, que já passa de 30 anos. E durante esse período, sabemos que foram várias conquistas, projetos, e hoje o SEAD ganhou uma dimensão muito importante na universidade. Gostaria de ouvir você sobre a história do SEAD, como é esse período, como está sendo a sua gestão, quais são os principais objetivos e projetos do SEAD nesse atual momento. Obrigada, Lívia. Bom, a minha gestão começou em maio de 2018 e eu tenho como, assim, nessa gestão a gente sempre pensou em ter o centro como um órgão de apoio à universidade. Então, um órgão que presta serviço à universidade e também pode participar, pode atuar em projetos externos. Mas a prioridade do centro é realmente esses projetos da instituição, projetos que são de interesse da instituição. Então, desde 2018 nós temos esse foco. Antes, claro, também havia, mas nós quisemos fortalecer essa frente em 2018, a partir de 2018. E o nosso objetivo é que o SEAD seja uma referência institucional, tanto em educação à distância, quanto em uso de tecnologias educacionais. que a comunidade o reconheça, que recorra ao SEAD para o desenvolvimento de materiais, de metodologias, para repensar sobre o uso das tecnologias aplicadas aos processos de ensino e aprendizagem. Então, foi um período, e está sendo um período, de bastante trabalho, porque houve uma reconstituição institucional do SEAD, principalmente porque houve uma unificação de unidades que faziam a educação à distância na universidade. E hoje o Centro de Educação à Distância é a instituição, é o órgão que tem como prioridade e que é reconhecido pela instituição como o órgão que atua nessa frente, tanto a educação à distância, quanto tecnologias educacionais aplicadas à aprendizagem, ou tecnologias educacionais. Bom, durante esse período, nós temos feito um trabalho de, não só de definir projetos estratégicos, mas houve também uma etapa anterior, que era, minha, primeiro, de conhecer a instituição, conhecer o Centro de Educação à Distância. Então, quando eu assumi o SEAD, eu recém tinha entrado na instituição, então, recém tinha vindo para Brasília. Foi um período, então, de conhecer realmente a instituição, a Universidade de Brasília e o Centro de Educação à Distância, conhecer, entender qual era o papel do centro dentro da universidade e aí começarmos a trabalhar junto com a equipe. Então, teve um período também de fortalecimento do centro, com o ingresso de novos servidores. Então, a gestão da professora Marcia e do professor Henrique possibilitou o ingresso de novos servidores, uma reconstituição da equipe, um fortalecimento dessa equipe. E, a partir desse fortalecimento, então, nós começamos a definir novos papéis, a definir, a estruturar processos dentro do centro. Então, isso tem um trabalho bastante extenso, que é, com a chegada desses servidores, nós temos formação, formação da equipe, constituição de processos, de projetos estratégicos e até adesão ao uso de sistemas. Então, são etapas que marcaram essa gestão e que tem sido, assim, que tem resultado, tem dado resultados interessantes, porque no momento em que nós aderimos a processos institucionais, aderimos a sistemas institucionais, nós trabalhamos com uma integração maior. Então, acho que isso tem sido uma marca da gestão, né? Essa tentativa, essa busca por uma organização, pela definição de processos e, cada vez mais, nós temos trabalhado com uma estruturação baseada na digitalização de processos, na organização de ações e no uso, realmente, de sistemas que nos auxiliam na gestão, na tomada de decisão e, então, eles profissionalizam, realmente, o trabalho do SEAD dentro da instituição, que, cada vez mais, tem se expandido. Durante a sua gestão, a gente sabe que aconteceram diversas coisas, diversos acontecimentos externos que mudaram a história do SEAD. Em 2019, 2020, nós iniciamos a pandemia e o sino remoto. E como o SEAD, ele participou desse movimento? Como o SEAD apoiou toda a universidade a enfrentar esse desafio? Bom, realmente, foi um período bastante crítico, né? Para o centro, principalmente porque nós estávamos nesse processo de reestruturação. Então, um pouquinho antes da pandemia, nós recebemos o prédio novo, a estrutura física do SEAD. Então, quando chegou a pandemia, nós estávamos nesse processo de estruturar um novo espaço físico para que pudesse acomodar melhor as nossas atividades. E, com a pandemia, nós não tínhamos mais só essa reestruturação física, mas precisávamos dar apoio para a universidade como um todo. Então, eu entendo que a gente teve um papel, que o SEAD teve um papel muito importante. Nós também vínhamos com um trabalho de constituição de um novo ambiente virtual de aprendizagem, dois novos ambientes, na verdade, um que é utilizado no Programa Universidade Aberta do Brasil e cursos de extensão e pós-lato senso, e o nosso curso, o nosso ambiente virtual, chamado Aprender 3, que é o ambiente da graduação e pós-graduação em estrito senso. Mas nós estávamos recém disponibilizando para a universidade. Então, foi um período, assim, que foi de uma mudança muito grande para o centro. Então, entendemos que nós tínhamos que dar conta de um ambiente que pudesse suportar o ensino remoto num período em que sequer o ensino remoto havia sido definido pelo Ministério da Educação. Então, passamos por um momento de apropriação de uma modalidade que nós não conhecíamos, se é que se pode chamar de modalidade. Conhecíamos, trabalhávamos já com educação à distância e dávamos apoio ao presencial. Mas essa nova forma de trabalho nós não conhecíamos. Então, assim como toda a comunidade, a equipe do SEAD também precisou se apropriar. Precisamos nos apropriar desse novo ambiente que estávamos disponibilizando e também entender como é que nós poderíamos nos inserir nesse processo. Então, tivemos várias ações. A primeira delas, claro, foi fortalecer esse ambiente virtual de aprendizagem. E logo no primeiro semestre de ensino remoto, nós tivemos um ambiente com um número muito grande de usuários. Nós tínhamos 60 mil usuários no ambiente principal, esse de graduação e pós-graduação. Então, tivemos que cadastrar, tivemos que, pela primeira vez, trabalhar com uma integração entre o sistema de gestão acadêmica e o ambiente virtual. Então, mudamos uma política de uso desse ambiente também, que era de agora somente a comunidade que estava formalmente reconhecida ou formalmente cadastrada nos ambientes institucionais e que poderia usar o ambiente virtual. Definimos algumas políticas, porque o uso de um ambiente para uma comunidade tão grande precisa ser bastante rígido, então, a limitação de espaço é algo que não é tão simples assim de se trabalhar numa comunidade que tinha um ambiente mais aberto, digamos. As questões de segurança precisaram ser muito cuidadas e essa política de segurança do ambiente também foi algo que nos tomou um trabalho grande em função de ter uma comunidade agora muito maior e uma visibilidade muito grande também. E isso a gente sabe que impacta diretamente na segurança. Então, tivemos esse ambiente virtual disponibilizado. Em paralelo, vimos que não adiantava só disponibilizar um ambiente virtual, mas que nós precisávamos formar não só a equipe do SEAD, mas a equipe da universidade. Então, professores, estudantes, corpo de apoio técnico dos cursos, colaboradores, para que nós pudéssemos dar conta desse novo ambiente, que era bastante diferente do anterior. Então, oferecemos muitas oficinas de formação para uso do ambiente, para o repensar de metodologias, porque também é isso que nós buscamos. Nós entendemos que o ensino remoto, que a educação à distância, essas modalidades precisam ser trabalhadas no seu processo. Não basta simplesmente disponibilizar o material, tem que se repensar metodologias, metodologias, proposta pedagógica, para que a modalidade tenha sucesso, e que a gente consiga dar conta da qualidade que é uma marca da nossa universidade. Em paralelo com essas ofertas de formação, nós também fizemos a constituição de uma equipe de apoio, porque não foram poucas as vezes que nós recebíamos pedidos de apoio das unidades, dos professores, dos estudantes, que tinham dificuldade no uso desses recursos. Então, nós tínhamos um ambiente virtual que já existia há muitos anos, mas que nem toda a comunidade utilizava. Então, constituímos uma equipe de atendimento online, que foi também um apoio muito importante, uma utilização muito grande, e era um canal que a comunidade tinha de comunicação com o centro, para esclarecer dúvidas, para encaminhar alguma demanda que tinha em se tratando da universidade. Então, foram muitas ações. Claro, nesse período também tivemos um assento no CEP, então fomos representantes durante dois anos, toda a pandemia dos centros no CEP, e isso nos proporcionou participar de decisões muito importantes da universidade, apresentar o centro, as iniciativas, compartilhar com a comunidade os motivos, por algumas definições, pela gestão que nós fazíamos naquele momento do centro, a necessidade que nós tínhamos desse apoio institucional, e também as necessidades que nós tínhamos como centro para dar conta da demanda institucional. Então, foram, e em paralelo com isso, claro, o Programa Universidade Aberta do Brasil, que são os nossos cursos de graduação à distância, acontecendo, nossos alunos com o calendário acadêmico exatamente igual ao do presencial, ao do remoto naquele momento, Então, precisávamos dar conta também desses cursos, um curso de licença, um curso lá do Censo, de especialização à distância também. Então, foi um momento muito intenso para a equipe do SEAD. Mas foi um momento em que a comunidade conheceu aquele centro que já tinha 30 e poucos anos, e que nem todo mundo tinha esse entendimento da importância, das potencialidades do centro, das possibilidades de contribuição que sempre existiram. Mas que, em uma infelicidade, no momento de pandemia, nós conseguimos dar esse apoio para a universidade, um apoio que nos orgulha demais. Professora Letícia, na sua fala, e também pegando, trazendo aqui a fala de outros entrevistados sobre essa história do SEAD, nós percebemos que o SEAD cresce muito ao longo desses anos, e ele toma essa dimensão, ele abarca hoje, qual que é o papel? Na realidade, eu queria saber de você, qual é o papel hoje do SEAD em relação à oferta dos cursos de educação à distância? Como isso é entendido na UNB hoje? Bom, primeiro nós entendemos que a oferta de cursos à distância, hoje fomentados pela CAPES, pelo Programa Universidade Aberta do Brasil, é um... nos possibilitou criar um conhecimento para que nós possamos, como Universidade de Brasília, também ofertar cursos à distância. Então, na nossa, originalmente da instituição. Hoje o centro, ele faz a gestão administrativa do recurso, basicamente, do Programa Universidade Aberta do Brasil, e a coordenação geral UAB está hoje também lotada no SEAD. Então, eu sou a coordenadora geral, professora Alice, do Instituto do IB, coordenadora adjunta, e isso é muito importante, porque aí nós concentramos realmente as ações de educação à distância no centro. Então, cada vez mais, essa gestão tem buscado integrar as ações e, na verdade, deixar transparente, como se a educação à distância, ela acontecesse em cursos de graduação, em cursos de pós-graduação, na extensão, em programas fomentados pelo governo ou por iniciativa da instituição, e cada vez mais a gente acredita nisso, né? Que a educação à distância, o centro, ele é um órgão que faz essa gestão, mas que são ações institucionais. E é isso que nós fazemos, buscando sempre uma integração com os decanatos, e nesse sentido, tanto o decanato de ensino de graduação quanto o decanato de pós-graduação, tem sido grandes parceiros nessas ofertas, tem entendido cada vez mais o centro de educação à distância como um parceiro, tem nos buscado para orientações, para projetos, iniciativas desses decanatos também, são iniciativas que são feitas em parceria, algumas delas em parceria com o SEAD, formações, então, o SEAD, ele realmente está se constituindo e se fortalecendo, não se constituindo, se fortalecendo como um centro de educação à distância, o centro de educação à distância, o órgão de educação à distância da Universidade de Brasília. E, claro, o programa Universidade Aberta do Brasil, então, tem a gestão administrativa aqui no SEAD, mas a gestão acadêmica, sob a tutela, a responsabilidade das unidades acadêmicas, e tendo como gestão maior o decanato de ensino de graduação ou de pós-graduação, dependendo do curso, especialização ou graduação. E a gente tem feito importantes avanços, então, muitas iniciativas de matrícula, de unificação do calendário acadêmico, tanto dos cursos de graduação presenciais quanto da distância, são iniciativas muito importantes para que, cada vez mais, nós tenhamos aquela nossa... nós cheguemos ao nosso objetivo, que é a institucionalização da EAD. Você me relatou diversas frentes de trabalho. Desde que você entrou até aqui, foram feitas muitas coisas. E como é que você enxerga essas mudanças? Como é que você vê o SEAD que você assumiu para o SEAD que está hoje? Eu acho que é uma trajetória, assim. Hoje, o que nós temos, ele é resultado de tudo o que aconteceu durante esses 30 e poucos anos, 32, 33 anos do SEAD. É claro que nós tivemos um papel que foi de destaque em função dessa infelicidade que foi a pandemia, mas nós temos servidores que se aposentaram e que estavam na universidade há mais de 30 anos e que tem uma história que gerou e que resultou no SEAD que nós temos hoje. Então, tivemos muitos resultados, importantes resultados, que são fruto do trabalho de todo esse período, de todos os colaboradores que estão e que estiveram conosco. Claro que tivemos ações algumas diferentes das anteriores, mas que não foram nem melhores nem piores. E entendo assim, que tudo é um percurso, a gente aprende com os erros, os acertos também nos fazem aprender, nos ensinam um caminho a continuar, os erros, um caminho a não seguir. E é um resultado, realmente. Eu acho que é resultado de todas as gestões do SEAD, de todos os colaboradores, todos os servidores, todo mundo que passou pelo SEAD resultou no que nós temos hoje, num espaço, num centro reconhecido dentro da universidade. Isso, claro que nós temos que enfatizar, eu acho que o SEAD atingiu um reconhecimento institucional, de novo, em função do cenário que se coloca e do apoio que pode prestar, mas ele tem uma visibilidade hoje maior do que tinha anteriormente, em função de várias ações. Uma dela, e que eu sempre trago, é a unificação dos órgãos que trabalhavam com educação à distância. Então, é muito importante. O fortalecer, ele significa também unificar. Não adianta eu ter dois locais, dois órgãos, dois centros ou duas unidades que atuam numa mesma frente porque isso enfraquece. E numa instituição que tem as dimensões da universidade e que tem, como todas as instituições, dificuldades que se enfrentam. Então, por que dividir? A gente tem que unificar. Acho que a primeira ação que resultou nesse cenário que nós temos hoje foi a unificação desses dois espaços. A ampliação, o reconhecimento antes da pandemia, e há que se ressaltar isso. um fortalecimento do centro em um momento em que nós não tínhamos pandemia. Era uma proposta, uma decisão da gestão, fortalecer o centro. Então, quando começou a fomentar um dos programas mais bonitos que nós temos e que foi gerado no SEAD, que é o programa 3M, hoje ele se encontra no Deg. Então, o momento de fortalecer as iniciativas de uso de tecnologia, do repensar de metodologias, dar visibilidade para coisas que aconteciam e que a gente não enxergava dentro da universidade, ampliar o quadro de colaboradores, ter um novo espaço, que é muito importante para o centro. Nós precisávamos de um espaço adequado para acomodar os nossos colaboradores, mas também para dar esse apoio para a universidade. Então, foram muitas ações que foram acontecendo, algumas delas em função da pandemia, mas outras que antecederam e que era uma visão institucional, de gestão da instituição realmente que tem que ser ressaltada nesse momento. Diante de todo esse histórico, na sua opinião, qual é o legado do SEAD para a UNB? Eu acho que é um legado de incentivo, de valorização do uso de tecnologias, da visibilidade da educação à distância, da importância da inovação educacional e, principalmente, do entendimento de um centro que sempre deu apoio, mas do entendimento dele realmente como um órgão de apoio para a instituição. Então, eu acho que é um legado de inovação educacional, acho que isso é o mais importante, não de importância, mas de valorização da formação, da formação permanente, que a gente fala muito, como professora, a gente fala muito, é importante para os nossos alunos, é importante a formação continuada, mas nós, como docentes, também precisamos dessa formação continuada. Então, o SEAD traz muito isso, esse fortalecimento da inovação, da formação de todos os membros da comunidade, da importância da colaboração e também com a pandemia isso apareceu muito mais, a importância de aprender com os outros, de compartilhar o que se sabe com os outros, porque foi um momento que todos se reinventaram e a forma como se encontrou para essa reinvenção, para esse aprendizado, era justamente a união, era a colaboração, era eu disponibilizar o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu tenho com os outros e fazer uso dessa forma para que a gente pudesse crescer. Isso aconteceu muito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro e entendo que é um dos legados do SEAD, pelos quais é um legado baseado em pilares que sempre nos orientaram, a inovação, a colaboração, a formação e que apareceu muito em função desse cenário que a gente encontra. Sim. Professora Letícia, aproveitando essa fala sobre a inovação educacional, sobre o legado do SEAD, pensando agora nesse período pós-pandemia que modificou muito o desenho pedagógico e a forma de pensar e de oferta da educação na universidade como um todo, como é que você considera, qual é o papel do SEAD para ele alavancar e contribuir ainda mais com os processos de ensino e aprendizagem? Pensando nesse contexto pós-pandemia. Bom, eu acho que a gente está num caminho que é um caminho que tem se mostrado correto, mas cada vez mais incentivar a inovação, cada vez mais incentivar a pesquisa, porque realmente foi um período que nós passamos em que a pesquisa ela sempre esteve presente, mas precisa ser muito fortalecida no centro e nas ações do SEAD. Então, fortalecer a pesquisa, buscar a institucionalização, que não é um processo simples, porque ele envolve mudança de rotinas acadêmicas, mudança do fazer pedagógico, das rotinas da instituição como um todo, de sistemas educacionais, de legislação. Então, é um caminho que a gente tem que buscar e que não é um caminho fácil de se seguir. O que nós passamos foi difícil, mas esse eu acho que é um dos mais difíceis. E não só na Universidade de Brasília, é generalizado. Isso, nós, não são poucas vezes que nós temos contato com outras instituições e realmente é uma dificuldade, porque trabalhar com educação à distância é lutar contra preconceitos e é definir um caminho que tem que ser um caminho que vai ser exemplo, que tem que ser seguido, porque ele não tem espaço para erros. É um caminho que ele tem que se mostrar, ele se mostrou um caminho que pode ser seguido e que é uma... Hoje a gente não enxerga mais a educação sem tecnologia, mas é um caminho que precisa ser trilhado com muitas mudanças. E essas mudanças não são fáceis, né? Mudanças institucionais, mudanças, fazer docente é muito difícil e me coloco nessa posição também, né? Repensar aquela nossa rotina, aquela nossa proposta, as metodologias não é fácil. Conhecer uma modalidade que tem muita legislação envolvida, muitas regras, muitos cuidados que têm que ser seguidos, mas que é um caminho que a gente tem que seguir. Então, eu acho que a pesquisa tem que ser fortalecida, tem que ser ampliada e a permanente busca pela institucionalização tem que... A gente tem que chegar lá. Se Deus quiser, a gente vai chegar e eu entendo que a administração superior, ela tem sido muito... Tem sido muito parceira nessa nossa busca por um reconhecimento, tem incentivado e cada vez mais eu acho que a gente está chegando nesse momento em que vai se tomar o rumo também da educação à distância, vai começar a se ofertar. Os cursos têm pensado já na oferta de cargo horário à distância, tanto curso de graduação presencial. Então, é uma discussão que é também resultado desse momento pelo qual nós passamos, que foi incentivado por esse momento, mas que agora também nós temos algumas questões que precisam ser cuidadas, porque nós conhecíamos o presencial nós conhecemos o remoto e as duas formas, as duas modalidades têm um impacto no trabalho com a educação à distância e que tem uma outra proposta, uma proposta que se assemelha a alguns deles, mas que é própria e que nós precisamos compartilhar dessa modalidade com todos, precisa de um conhecimento para que a gente consiga ofertar com qualidade, com a qualidade que é uma marca da nossa universidade. Professora Letícia, eu queria fazer uma última pergunta, aproveitando a sua presença. Você me falou de diversas frentes de trabalho, a própria educação à distância, a constituição, a mudança dos processos, a formação da equipe, mas os processos como frentes de trabalho, a educação à distância, a formação dos docentes, dos técnicos para essas novas modalidades, para se repensar, o ensino remoto e o fortalecimento do ambiente de aprendizagem. Pensando em tudo isso, quais são os maiores desafios que você pode alencar para o SEAD, para os próximos dois, três anos aqui, nosso futuro imediato? Quais seriam esses próximos? Eu acho que o objetivo mais difícil é justamente a institucionalização. E dentro da institucionalização, eu acho que é o reconhecimento da universidade, da qualidade que eu posso ter em um curso à distância, não um reconhecimento, mas talvez o entendimento das potencialidades da educação à distância pela nossa comunidade. então nós vínhamos de um período realmente que tinha muito preconceito para um período em que o ensino remoto era a única possibilidade que se tinha de realizar o nosso processo, os processos de ensino e aprendizagem e uma modalidade que realmente tem características próprias que precisa ser entendida. Então, conhecer essa modalidade, conhecer as potencialidades, as dificuldades, eu acho que é o principal desafio. E inserir na universidade, fazer com que ela seja também de forma transparente, como eu falei, que ela seja uma modalidade da nossa universidade. E eu, Letícia, entendo que futuramente nós não vamos ter essas modalidades, nós vamos ter educação, ensino e aprendizagem. Se vai ser na frente do computador, se vai ser presencialmente, ela vai acontecer da forma que vai ser mais benéfica para o processo, para o estudante. E penso que no futuro a gente não vai mais ter essas definições, essas caixinhas presencial, remoto e AD. Então, eu acho que esse é o pior, é o pior não, mas é o desafio maior que a gente tem. É a institucionalização e tudo que vem junto com ela. Na sua fala, você citou as formações como um grande desafio durante a pandemia, principalmente durante esse período de pandemia. O que foi feito com a principal frente do SEAD em relação às formações do CENTE, dos técnicos de toda a comunidade, como você citou? Bom, no finalzinho de 2019, nós, aí com o SEAD um pouco mais organizado, até em função do período em que a gente estava de reconstituição, chegada de novos colegas, nós organizamos, definimos posições dentro do centro e também projetos. e um dos projetos que sempre fez parte da nossa proposta era de formação. Então, nós criamos um projeto chamado Rotas de Inovação Universitária. Isso foi lá no finalzinho de 2019. E a proposta do projeto é fortalecer as formações para uso de tecnologias que apoiem os processos de ensino e aprendizagem. Então, ao longo desse período, nós oferecemos muitas formações e formação nós entendemos não só como cursos, não só como oficinas, mas palestras, materiais de apoio, cursos promovidos pelo centro ou em parceria, ou cursos que outras instituições oferecem, justamente por essa política de compartilhamento e de reuso, que é muito importante. Então, o Rotas, ele tomou uma das, se tornou uma das principais frentes do SEAD. Ele hoje tem um portal através do qual nós disponibilizamos tutoriais, recursos, as nossas lives, disponibilizamos, indicamos outros materiais e outras formações promovidas por instituições para além da universidade. Enfim, ele se tornou um dos grandes projetos de formação da Universidade de Brasília, justamente porque busca promover a inovação do fazer docente a partir ou através do uso de tecnologias ou com apoio do uso de tecnologias. E é um projeto que tem muito sucesso. Nós temos mais de 50 mil visualizações nas nossas lives, nós temos um acesso muito grande, milhares de acessos mensais do nosso portal, então tem sido um projeto que tem demonstrado a sua importância, nós oferecemos muitas, anualmente são milhares de vagas nessas formações e cada vez mais nós temos agregado parceiros, então parceiros que vêm, buscam o SEAD para ofertar formações para a nossa universidade. Então, recursos que são usados na instituição, nós buscamos essas instituições que oferecem os recursos, que, enfim, fizeram essas parcerias com a universidade e que podem também ofertar essas formações para a comunidade. Então, é um conjunto que tem se mostrado bem, ser bem interessante porque ele alavanca as nossas formações, a formação da nossa comunidade, aí temos formações docentes, formações dos nossos docentes, então muitas as formações que nós oferecemos são destinadas aos alunos que ingressam na instituição, são formações que nós chamamos de nivelamento, de ambientação, então alunos que vieram do ensino médio, que faz muito tempo que não, que deixaram o ensino médio, ingressaram em algum curso de graduação, podem fazer esses cursos, são cursos de matemática básica, informática básica, português, enfim, dentre vários outros e as nossas formações, claro, por serem ações de extensão, elas têm já um percentual de 15% das suas vagas destinadas ao público externo, isso para incentivar também que a comunidade possa participar dessas ações que são da universidade, então o Rotas ele vem nesse sentido, hoje o projeto de formação do SEAD e um dos principais projetos da nossa universidade, realmente, projeto de formação da nossa universidade. E aproveitando, quando a gente fala de formações, a gente sabe que a lei brasileira de inclusão, ela demanda acessibilidade dos conteúdos, de todos esses conteúdos que estão sendo produzidos, o que o SEAD tem feito para apoiar a universidade nesse sentido? Bom, no ano de 2021, nós constituímos uma equipe do centro que atua com acessibilidade, então uma equipe de acessibilidade que tem duas professoras nesta coordenação e bolsistas, alunos de graduação e pós-graduação que fazem parte dessa equipe, justamente para que eles nos deem apoio na promoção de acessibilidade, tanto nas nossas produções, quanto para a universidade. Hoje a Universidade de Brasília tem uma diretoria de acessibilidade que é nossa parceira em todas as ações, então as atividades de formação, e são várias atividades de formação que nós oferecemos e vamos oferecer, são todas em parceria com a diretoria de acessibilidade. Então, além de promover acessibilidade nos materiais que nós produzimos, no ano de 2021 nós produzimos também em parceria com a diretoria de acessibilidade um guia que orienta a promoção de acessibilidade em recursos digitais. Então, é um guia que muito nos orgulha, tanto a nós quanto a diretoria, porque é um material inédito, é um material que poucas instituições, na verdade, nós não conhecemos outras instituições que tenham, tem sido muito buscado pelos órgãos externos, esse guia de orientações, e que agora, nesse plano, nós temos um plano de formações para o ano de 2022, uma das trilhas dessa formação é justamente acessibilidade, para dar mais visibilidade ao guia que nós produzimos, a importância de promover a acessibilidade na produção dos materiais, os professores, os estudantes, o nosso ambiente virtual conta com pluguis de acessibilidade, porque a nossa comunidade é muito diversa, e é importante atentar para isso, dar todo o apoio, todo o suporte, para que os nossos estudantes tenham uma trajetória, que seja uma trajetória de sucesso, que seja uma trajetória que os ajude realmente, que seja uma trajetória que a universidade tenha sido parceira, e conhecendo a comunidade, nós sabemos da importância de promover a acessibilidade, é lógico que ainda temos muito a avançar, mas a constituição de uma equipe, a oferta de formações, esse apoio que nós damos as unidades para promover a acessibilidade em alguma atividade que eles realizem, são ações que estão demonstrando para a universidade uma prioridade, então a prioridade no atendimento dessas, das questões que envolvem acessibilidade, não só fazem parte da política do SEAD, mas da Universidade de Brasília, e esse apoio nós damos, então a nossa equipe ela presta atendimento às nossas demandas internas, mas também a demandas externas da nossa, ao SEAD, ao centro, são demandas da instituição, então não são poucas vezes que as unidades nos procuram para buscar o apoio a alguma atividade que tenham que oferecer, ou que queiram oferecer, e que a nossa equipe de acessibilidade vai apoiar, então é, realmente é uma das, no ano de 2022 vai ser uma das nossas prioridades nas formações. Dado isso, nós definimos uma trilha que é realmente uma trilha de acessibilidade, então com várias ações, promoção de lives, cursos, oficinas, materiais complementares que vão ser disponibilizados, justamente com esse intuito de fomentar, de dar visibilidade, de incentivar a promoção da acessibilidade nas nossas produções. Muito bem, professora, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, você pega o SEAD num momento de muitos desafios e conseguiu aí, tá dando encaminhamento a todos eles, o SEAD com muito sucesso hoje, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, obrigada, é um prazer. Você quer deixar algumas, os últimos palavras, quer fazer alguma contribuição final, fique à vontade. Obrigada, eu acho que é isso, né, é dizer que nós queremos muito colaborar com a instituição, esse é o nosso principal objetivo, colaborar com a instituição, entender que nós somos parte da instituição e estamos a serviço dela. Claro, agora tem todo um fortalecimento também do centro, né, da nossa estrutura, então, acho que isso é importante, a gente convidar a comunidade para conhecer o novo centro, conhecer a nossa nova infraestrutura, um espaço amplo, um espaço com mais recursos, que pode dar um apoio melhor para a nossa universidade, então, é importante convidar todos para conhecerem esse novo centro. Muito bem, professora, muito obrigada.